Eu acho que cada vez mais a gente tem visto quantos games são democráticos. Então, o gamer pode ser desde o jogador mais tryhard, que é aquele que joga no computador, no console, que geralmente vão ser um pouco mais novos, até o do smartphone. Minha mãe mesmo, meu. Minha mãe, 60inha, e ela é pró-player de paciência. Não vai falar que não é gamer. Gente, gamer é qualquer coisa que você envolve ali o jogo. E, às vezes, a gente não tem essa visão. É tipo, tem que ser aquele jogo elaborado. Então, é muito uma mescla de idades. O meu público está ali para a galera dos 14 aos 24, mas ainda assim tem um pessoal mais velho. E não dá para dizer qual é o público gamer. Porque, ainda mais hoje em dia, qualquer um pode ser gamer.